Vestidos para a ocasião e bem ensaiados, é que dezenas de jovens se apresentaram nesse fim de semana no primeiro festival tubaronense de sopro e percussão. Participaram do encontro que ocorreu no ginásio de esportes Paulo Jacobi Mai, as bandas mais clássicas de Tubarão, como a do Colégio D1, além de outras de várias cidades da região. A realização é da Combento, em parceria com a Fundação de Cultura e Esporte da Prefeitura de Tubarão. A intenção é uma participação esse ano para dar início, motivação, porque a maioria dos eventos é no segundo semestre e a gente precisa de um fator motivacional para que no primeiro semestre também, jovens venham a aderir à composição de bandas. Para a coordenadora geral da Combento, iniciativas como essa proporcionam possibilidades únicas na vida tanto dos jovens, quanto dos membros da comunidade que vêm assistir ao festival. A oportunidade de fortalecer os vínculos familiares e comunitários, que a gente dá essa oportunidade de estar trazendo a comunidade para esse tipo de evento. A expectativa é que o festival seja colocado no calendário oficial de eventos da Prefeitura de Tubarão e que ganhe cada vez mais destaque. Quem sabe o próximo ano a gente vá fazendo itinerante em outros municípios, assim como hoje teremos bandas de outros municípios.